Música Para seu melhor entendimento, vou sinalizar alguns tópicos que mais caíram em provas nos últimos exames. Conhecimento numérico, contemplo inclusive a competência 1, 3 e 4. Conhecimento numérico são questões que com certeza deve cair, que são questões de razão, proporção, regra de três simples, porcentagem, escalas, conversões de medidas e eu diria até de progressões, progressões aritmétricas e geométricas. Não esqueça de dar uma olhada em análise combinatória, eles gostam muito. Outro bloco de importante para você revisar, conhecimentos algébricos. Pela própria contextualização da prova, funções afim sempre caem. Por consequência, também funções quadráticas. Não esqueça de revisar a localização no plano cartesiano. Olha meu amigão, é o seguinte, caem também conhecimento voltado para a área de estatística, probabilidade, análise de gráficos e tabelas. Vocês fizeram com você, análise de gráficos é o tempo todo, são mais de 15 questões que o Enem costuma cobrar. E olha, em relação a estatística é importante revisar conceitos como média, mediana, moda e ainda variância e desvio padrão. Refaça algumas questões de probabilidade, é importante para você, hein? Meu amigão, é o seguinte, ainda tem um conhecimento muito importante que é o conhecimento geométrico. A geometria plana sempre cai, é bom revisar áreas de figuras planas e semelhança de triângulo. E ainda mais, hein? A parte de geometria espacial, o Enem contempla quase que o tempo todo. Na última prova, mais de 11 questões envolviam a ideia de cilindro. Então, olha a minha dica, revise fórmulas e conceitos de conteúdos como cilindros, prismas, cubos, esferas, cones e pirâmides. Detalhe, nessas provas, nessas questões, muitas vezes basta você analisar a questão. Basta rotacionar ou planificar, até mesmo somente observar que você já resolve a questão. Legenda por Sônia Ruberti